Eu sou Alberto Bento, produtor e ator, e também estou na TV Relacionamento. Olá, sou Tatiana Dantas, atriz, e estou de volta com mais um Tati na TV. E hoje eu estou com um convidado para a Ládio Especial. Eu vou entrevistar o Jacó Santos, ele é músico e apresentador. Tudo bem, Jacó? Olá, Tati, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. Prazer em tudo meu estar aqui no seu programa, maravilhoso. Muito obrigada. Jacó, eu queria saber um pouco da sua trajetória. Você, quando resolveu ser músico, isso ainda na infância, de repente você falou, ou já era adolescente. Como que foi essa carreira de músico? Porque você toca muito bem, né? Você está passando bonita, violão, eu acompanho os seus vídeos. Como foi essa escolha? Na verdade, foi uma mistura, né? Eu comecei com música aos 13 anos de idade. Nossa, bem novo. Foi bem novo, né? Aí eu comecei a me incentivar, né? Na minha casa, antigamente, só tinha visita de músico. Ah, é verdade? Porque seu pai é músico, não? Meu pai já era músico, né? Tocava, tava com o meu avô também, tocava muito o Chorinho, né? Ai, que legal. Então, você é bem de família tradicional de músico. Exatamente. É uma coisa que vem já de família mesmo. Aí você, de criança, olha, assistindo a tudo aqui na sua casa, falou, aí esse caminho está perto. E aí, eu falei, eu vou seguir esse caminho. Engraçado que, na minha casa, eu tive uma visita de um senhor, né? Que ele levou uma sanfona lá na minha. Falei, nossa, que negócio interessante, né? Você tinha quantos anos? Eu já tinha os meus 13 anos. Ah, com 13 anos. Isso. E ele tinha uma equivalência medonha, assim, na questão da música. Tocava o violão, né? Aí, um dia, ele me deu, falou, não pode pegar o violão. Aí, comecei a me incentivar. Falei, agora eu aprendi esse negócio. Mas você foi autodidata? Você entrou numa escola? Não, você começou a tentar tocar sozinho. É, na verdade, eu comecei a descobrir, né? Que o músico, ele primeiro, ele é curioso, né? Certo. Aí, eu comecei a tentar aprender que, na minha época, aí, em 93, 95, era a época das revistinhas musicais. Tinha, né? Muita gente aprendia através daquelas revistas. Como a gente não tinha acesso à internet, porque a internet era de dois mil pra cá, né? Essa garotada tem hoje em dia. Com certeza, nós temos um outro... Facilidade, né? Verdade. Outro milênio, né? Outro milênio, porque... Minha filha fala, mãe, você é de outro... Eu sou de outro milênio, eu nasci em dois mil. É interessante. Então, a gente não tinha, né, essa questão de cifras, né? Acorde. Você tinha que correr pras bancas de jornal, né? E aí, a gente ia aprendendo a formar os primeiros acordes, né? Mas eu acho que não adianta você não ter talento pra aquilo, né? Eu acho que você... Exatamente. Você já tinha esse talento que já tá no sangue da sua família, dos seus avós. Já é descendente dessa família de músico. Exatamente. Porque tem gente que olha aquela arroz e vestir e não consegue tirar uma música. Não consegue. É uma coisa tão interessante, Tati, que é assim... A gente vê... Quando aquilo vem de sangue, de família mesmo, eu fui descobrir isso depois. Depois de uma certa idade. Eu já tinha os meus 20, 25 anos ali. Eu descobri que o meu avô era músico. Até então, o negócio já tava na minha vez. Já tava no seu sangue. Exatamente. Realmente, esses são talentos divinos, né? Que a gente vem trazendo. Você vê que tem gente que insiste em uma carreira muito tempo, mas não tem talento pra aquilo. Não tem talento. Quando você tem, uma beleza. Eu sou realmente sua fã. Acompanho, gosto. E você tem gravado umas músicas bem legais, né? Com o seu fono, a tudo. Sim, tem gravado. Vamos assistir uma... Vamos dar uma olhada aí, irmão. Vamos dar uma olhada, gente. Vamos lá. Vem aqui com a gente, que não dá em produção. Solta aí. Música 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 Ah, muito bacana. Gostei bastante. Legal, né? Legal. Bom, né? Música é maravilha. Eu vejo essa energia, essa alegria de estar, sabe? Estar ali tocando. É muito bacana. Eu acho que é um dos donos, assim, que saber tocar um instrumento. É legal, né? Você sabe que eu fui migrando de um instrumento pra outro? Eu comecei primeiro com violão, né? Violão. Eu comecei a aprender o violão ali, na raça, né? Aí depois eu fiz o curso de piano, que foi em... Isso aí foi em 99, eu comecei a estudar piano mesmo, né? Eu sou em 97. Você toca piano também? É piano. Eu comecei a fazer... É bem diferente de tocar piano e... Ops, eu falo, Ana. Sim. Há uma coincidência na questão da clave na escrita musical. A mesma escrita na partitura. Sim. Então já há uma coincidência, assim, na partitura do acordeon, né? A gente tem a clave de sol na mão direita pra fazer o teclado, né? E temos aqui os baixos. Então há uma coincidência. Foi tanto que o meu professor, o maestro, quando eu fui estudar acordeon, ele falou, Nossa, já foi interessante. Você não vai ter tanto trabalho pra aprender o acordeon. Você tem algum vídeo de você tocando piano? Tem vídeos. Vamos ver? Vamos dar uma olhada. Vamos dar um assistido. Vamos dar um assistido. Nossa, você toca bem demais. Obrigada. Piano eu não sabia, olha. Você tem muito talento. Muito, indigno, um pouco, né? Na verdade, é uma mistura musical, hein? Engraçado que, como eu falei, quando eu fui me cantando assim, aí eu morri esse pelo violão, que eu passei por piano, né? Na verdade, eu estudei mesmo em conservatório musical. Então você entende partitura, você lê partitura, né? Inclusive, eu trabalhei mais de dez anos na escola dando aula. Você dá aula ainda hoje? Isso, antigamente, era de um quarto, era uma escola musical. Só que se eu quiser fazer um curso com você, você ainda tá dando aula? Hoje eu tô dando aula, mas com algumas restrições de tempo, né? Você tá muito ocupado. Exatamente. Mas, por exemplo, ao sábado eu atento na escola, né? Na escola do trabalho. Como chama a escola? Lá é a Vivarte, né? Vivarte. Isso, Vivarte. Você tem algum telefone ou não, tá? A gente vai colocar. Isso, a gente vai colocar embaixo, né? Para o pessoal, tá? E é importante essa questão musical, né? Essa questão de migrar, né? Aí foi engraçado, tá? De que eu comecei pelo violão, passei pela sanfona. Aí depois já, na igreja que eu tocava, a pessoa de um baterista, né? Então, eu fui lá na música, na bateria, e depois eu fui a estudar a bateria. Depois que eu já tradirei a bateria. Ou seja, eu primeiro comecei a tocar, depois eu fui estudar. Exatamente. E da, e da, e dessas, todas esses instrumentos que você toca, como é que você é apaixonado? Eu gosto mais de... É, é engraçado que a gente que tem essa mistura musical, né? A gente tem uma paixão sempre por um instrumento. Eu já sou diferente, né? Eu me sinto feliz fazendo o pulo de cá. Mas assim, o que eu me identifico hoje mais é o piano. Ah, o piano? Eu pensei que você ia falar violão. É interessante. O pessoal falou, nossa, né? Eu já tô sentindo por que eu tô pensando assim. Porque o violão você carrega, gente. Você vai pra onde quiser. Piano, é difícil ter um piano à disposição em casa. Então, é uma coisa que, geralmente, você acaba... Você não mais seu companheiro. Violão, seu privado, graça, não é o que quiser. Não dá pra sair por aí e encarrega no piano. Mas que legal que você gosta mais do piano. É, porque o violão, pra mim, foi uma coincidência. Uma coincidência até engraçada, né? Mas você toca clássicos? Você gosta? Qual músculo que você gosta mais de tocar no violão? Eu gosto, por exemplo, o violão. Por que eu toco violão? O violão, sim. Na verdade, não foi um instrumento que eu estudei, assim, no pé da letra. Então, como eu adquiri esse dono foi através de uma partidura musical. A música, né? Sua mão só, ela é universal, né? Certo. Então, a partir do momento que você aprende a ler o Mona, o Bozzoli, esses métodos musicais, e acontece. A música, por ela ser universal, eu acabei adquirindo a leitura musical. Eu tinha. Então, através da leitura musical, eu consegui me gravar outros instrumentos. O que significa que eu sou, digamos assim, bom e tudo, né? E a gente vai ser... Mas assim, qual cantor que você é ficada? Eu gosto de tocar violão, toca em tudo. Hoje, eu gosto de tocar, por exemplo, assim, a música Chorinhos, né? Chorinhos é difícil. Chorinhos é bem difícil. Eu gosto de levar a bolsa nova, eu adoro a bolsa nova. Só que é tudo com partidura, né? Sim. Tudo com partidura, é uma música. E se eu fosse tirar na raça, eu não conseguiria. Então, como eu tenho aventura, eu tenho um campo aberto pra mim. Então, você toca Tom Jubin, você vai lá. É isso, eu tenho uma partidura antiga. Você tinha... Garota de Ipanema. Carabéns. É. Vem das Onze. 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 Ah, eu gosto de Chorinhos, né? Então, tem até a música que eu tiro do fundo de palco. O pessoal fala, nossa, já aconteceu com o antigo. Porque tocar Irassema, né? Hoje não é legal. Ah, é muito bacana. Não, mas assim, as coisas boas nunca assim. Eu amo. É de uma qualidade muito grande. É uma sinfonia, né? Eu vejo assim, sabe o que é bom? Música boa. Música de qualidade, ela não é passageira. Essas musiquinhas que tem por aí. E ela vem e demora. Vem, vai embora. É imodismo. Exato. Mas uma coisa boa mesmo é... Minhas filhas acabam ouvindo músicas boas porque eu estou sempre em casa ouvindo. Então, ela acaba gostando. E as jovens falam, nossa, mas você escuta, sabe? Maísa, Piaf, Caetano. Minha filha ama Caetano. Porque eu acostumei em casa ouvindo essas músicas. Então, você acaba passando de geração por geração. Essa é nossa intenção, né? Passar de geração a geração. Você tem um programa no YouTube. Sim, eu tenho um programa, inclusive agora... Que até você me entrevistou no seu programa, né? Agora eu já entrevistava pra você. A gente tá iniciando essa carreira aí como apresentador, né? Graças a Deus eu já me formei com a minha mistra, né? E tô nessa carreira, né? De apresentador. Mas você também tem esse dom. Eu sei que é bacana, né? Porque você também me entrevistou e fez pela montagem. Eu acho que isso já estava acontecendo. Perfeito. Nós estamos nas nossas considerações finais. Você gostaria que a gente assistisse mais alguma música sua? Ou você prefere, nesse cinco minutos, falar do que você pretende daqui pra frente? Quais os seus planos de carreira? Passar seus contatos quando te encontrar? Se alguém tá assistindo agora e falar assim... Ai, eu queria fazer aula com você. Eu queria te contratar com um show. Ou eu gostaria de ser entrevistada com você. Vai ficar um monte de artistas assistindo a gente. Quer ser entrevistada pelo Jacói. Vai passar os contatos dele. Como que faz pra ti achar? Legal. Um dos contatos que mais eu tenho agora no momento. O que mais me encontra é pelo Instagram, né? O WhatsApp e a gente... Como que é o teu Instagram? É, ali você só coloca... Contrato de shows e eventos. Ah, então a gente vai colocar pra vocês aí a informação direitinha, né? E agora, referente aos meus projetos agora... E a escola de Javi Bart. Isso, é uma escola que a gente tá lá trabalhando, né? Isso, acredito que não é por um bom tempo, né? Que eu já tô migrando pra outra carreira, né? A gente tem esse objetivo agora, nesse ano, de iniciar o nosso programa, que é Jacó Santos, né? E trabalhar com os nossos projetos, né? E com certeza aqui com a nossa parceira aqui... Ah, com certeza. Esse ano tá só começando e a gente pretende fazer muita coisa aí junto. Gente, eu amei estar aqui com ele. Eu espero que vocês tenham gostado também. E eu queria terminar o programa primeiro agradecendo muito você estar aqui. Nossa, muito obrigado. Muito, muito bom mesmo estar com você aqui. Com certeza. E eu gostaria de terminar o programa agradecendo a audiência de vocês sempre. Fique com Tati na TV, TV Relacionamento, tem sempre bons programas. E a gente só traz pra entrevista as pessoas que realmente tem qualidade e tem o que dizer. Gostaria de se realizar com uma música. Vamos assistir algum vídeo, se alguma música assim que seja muito especial. Vamos assistir a dupla que eu gravei no DVD, né? Vamos assistir. Gostaria de se realizar com uma música. 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 Querida Cansei de ser o seu palhaço Cansei de chorar em seu braço Pedindo amor e carinho Cansei de viver essa vida Cansei de você, querida Cansei de você, querida Cansei de ser o seu palhaço Cansei de chorar em seu braço Pedindo amor e carinho Cansei de viver essa vida Cansei de você, querida Cansei de ser o seu palhaço Cansei de chorar em seu braço Pedindo amor e carinho Cansei de viver essa vida Cansei de você, querida Cansei de ser o seu palhaço Cansei de chorar em seu braço Pedindo amor e carinho Cansei de viver essa vida Cansei de você, querida Cansei de ser o seu palhaço Agora cansei de você, querida 코 Rússima Cansei de ser o seual trailer Cansei de ser o seu sangue Cansei de ser o meu cupido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL